Os policiais da Força Nacional de Segurança Pública começam a atuar amanhã no Distrito Federal e no entorno. Quem tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite. A Força Nacional está atualmente em 17 estados com 1.200 policiais, homens e mulheres. Aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública pediu ao Ministério da Justiça um reforço e 133 homens da Força vão atuar principalmente nas divisas do Distrito Federal combatendo crimes como sequestro relâmpago e tráfico de drogas. A Força Nacional de Segurança Pública foi criada há oito anos para atender as situações de emergência na área de segurança pública nos estados. Ela é composta por policiais e bombeiros dos grupos de elite dos estados que são treinados na Academia Nacional da Polícia Federal aqui em Brasília. Desde que foi criada a Força em 2004, cerca de 7.700 policiais já participaram deste treinamento.